Pessoal, eu tô aqui com o deputado Arthur Maia, um amigo, foi relator, aliás, apanhou muito na reforma previdenciária, quando ninguém defendia ainda no governo Temer, agora tá sendo relator da reforma administrativa e traz uma excelente notícia pra gente, duas excelentes notícias pra gente, né? Uma, nós protocolamos junto a ele a emenda antiprivilégios, né? Ele analisou, ele tem trabalhado nas últimas semanas no relatório, que deve ser apresentado... É, na semana que vem, possivelmente. E ele já afirmou que vai acatar a emenda antiprivilégio e que não vai permitir aquela previsão inicial da PEC do governo de liberar pra cargo comissionado cargos que são técnicos, né? Porque cargos técnicos, você tem servidores de carreira pra exercer esses cargos, o gestor político dá a direção e o cargo técnico tá lá pra fazer o trabalho seguindo aquela rota, né? Não tem porque você ficar trocando todo o ministério, trocando toda a prefeitura, trocando todo o governo do estado a cada governo novo pra cargos técnicos. Outra coisa é cargo de chefia, outra coisa é cargo de assessoramento que hoje já existe. É isso, Arthur. É isso, Kim. Primeiro dizer que a gente realmente sempre pensa muito parecido. Eu até tinha dito, antes, quando você ainda tava naquela sua batalha aí, aliás, uma batalha extraordinária pra conseguir as 171 assinaturas, e você sofrendo muito pra conseguir, já antes eu disse que se você não conseguisse aquelas assinaturas que nós incorporaríamos na condição de relator a sua PEC, a sua proposta de emenda PEC no nosso relatório, que trata justamente da inclusão de todo mundo. Não é razoável a gente fazer uma reforma administrativa que deixe de fora A, B ou C. Ou entra todo mundo, ou então não faz reforma. Não é isso? Eu penso assim, você também, e é nesse sentido que nós vamos, do mesmo jeito que logo no começo eu também já tinha colocado, que nós não vamos deixar no texto essa possibilidade de ampliação dos cargos em comissão, que é justamente essa coisa que você falou agora, que tá no texto original, dizer que as funções técnicas poderiam ser tercidas por pessoas de fora do serviço público. Isso na prática corresponde a que se amplie as nomeações políticas, porque quem não é do quadro poderá ser nomeado, poderá ser indicado para trabalhar em funções técnicas. Então, isso também nós estamos retirando do texto. Portanto, eu acredito que de fato estamos construindo uma reforma que dê mais agilidade ao Estado brasileiro, que seja democrática, porque inclui a todos os que estão envolvidos no serviço público brasileiro e que, sobretudo, qualifique o serviço público. É isso que nós temos que fazer, qualificar o serviço público para que as pessoas tenham um serviço público de melhor qualidade. Esse é o nosso propósito e, com fé em Deus, nós vamos poder cumprir esse nosso objetivo. Muito obrigado. Então, semana que vem, vamos lutar aí para aprovar a reforma junto com a emenda antiprivilégica. Eu agradeço muito por comprar essa briga, porque eu sei que não é fácil. A gente viu aqui, juiz, juiz vindo para o motor, vindo pressionando para tirar, pressionando para não ter, e ele segurou a onda, não é fácil. Então, eu te agradeço por isso. Estamos juntos, meu amigo. Valeu. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vejo primeiro aqui, o Democratas orienta não ao destaque, sim ao texto do relator. Queria aqui primeiro cumprimentar o deputado Arthur Maia, relator da reforma administrativa, que me deu hoje a feliz notícia de que vai acatar a emenda antiprivilégio, que inclui todos dentro da reforma administrativa, juízes, promotores, militares, absolutamente todos os membros de poder dentro da reforma, e que também vai tirar a possibilidade de transformar cargo técnico em cargo comissionado, que também era um outro absurdo enviado pelo texto de Jair Bolsonaro. E dizer, presidente, comentar sobre os ataques que a presidente da Associação de Magistrados Brasileiros tem feito e veio aqui a esta Casa fazer contra a emenda de minha autoria, principalmente em relação ao fim das férias de 60 dias para os juízes. A gente chegou ao ponto, presidente, de escutar que férias de 60 dias para os juízes seria cláusula pétrea, que a gente não poderia alterar essa disposição sob pena de estar fazendo uma mudança inconstitucional. Eu realmente imagino Ulisses Guimarães presidindo a Assembleia Nacional Constituinte e os deputados constituintes colocando voto direto, secreto, universal, a separação dos poderes, a estrutura federativa do Estado e a férias de 60 dias para os juízes. Sem dúvida nenhuma deve ser uma previsão de direito e garantia fundamental colocada pelos nossos deputados constituintes. E mais, e mais, ainda disseram que um poder não poderia, de nenhuma maneira, apresentar nenhuma modificação, nenhuma alteração legislativa sobre outro. Eu lembro, a excelência, que esta Casa aprovou a Emenda Constitucional 45, que reformulou todo o Poder Judiciário. Esta Casa aprovou a PEC do Teto de Gastos, que limita, inclusive, os gastos do Poder Judiciário e a inflação. Para fazer a defesa da sua classe, a presidente diz que funcionário público no Brasil ganha muito mal. É verdade que muitos dos servidores municipais, principalmente de saúde e de educação, têm salários absolutamente defasados. Mas esse, nem de longe, é o caso de juízes e de promotores. Juízes e promotores acumulam salários que chegam a contra-cheques de R$ 300, R$ 400 mil no mês, mais do que dez vezes o que recebe o presidente da República. Acumulam auxílios, criam auxílios para chantagear o Parlamento ao aumentar o salário. Sempre utilizam as suas corporações, que são as mais poderosas da República, para tentar intimidar esse Parlamento sempre que a gente enfrenta esses privilégios. Pois eu digo que o Parlamento brasileiro não deve se acovardar, como o relator da reforma administrativa não se acovardou, como eu não me acovardei. Ainda diz a juíza que os parlamentares não poderiam legislar, não poderiam falar sobre férias de 60 dias para a magistratura, porque nós, parlamentares, temos muitos privilégios. Pois eu digo para a juíza que se tem uma pessoa com moral para fazer frente aos privilégios do Poder Judiciário, do Ministério Público e de toda a elite do funcionalismo público, é este parlamentar que discursa nessa tribuna hoje, que nunca pegou um centavo de auxílio-mudança, nunca gastou um centavo com gasolina, nunca gastou um centavo com alimentação, nunca pegou um centavo de auxílio-moradia, nunca pisou no apartamento funcional, nunca alugou um carro, nunca utilizou nenhum privilégio garantido aos parlamentares. Portanto, se quer acusar-me de não ter moral de apresentar uma emenda antiprivilégio, que primeiro abra a mão dos seus para entrar no debate. Se é nesse nível que quer se travar o debate sobre privilégio da magistratura, primeiro abra a mão das suas férias de 60 dias, primeiro abra a mão dos seus super salários, primeiro abra a mão de auxílios que a gente vê no Poder Judiciário que chega e espanta. Auxílio é auxílio livro, é auxílio notebook, todos os anos para trocar os aparelhos dos juízes e dos promotores, e os culpados ainda são a classe política, sendo que nós temos o Judiciário mais caro do mundo, caro e ineficiente, caro e lento. Falta vergonha na cara em quem acusa esse parlamento de hipocrisia ao tratar da elite do funcionalismo público na reforma administrativa. A gente está num país em que 80% da população vive com menos de 3 salários mínimos. Mais de 50% da população vive com 413 reais per capita dentro de casa. A gente está num país extremamente pobre e miserável. E o juiz acha ruim quando ganhando 39 mil, 40, 50, 60, 70, 80, 400, 500 mil reais por mês para exercer sua função, ainda tem férias de 60 dias, diz que vai haver êxodo da carreira do Judiciário e do Ministério Público? Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que nós temos estudantes de direito, meus colegas, que nós temos pessoas o suficiente querendo esses benefícios, querendo o salário e querendo exercer por vocação e não por privilégio, função jurisdicional, exercer o poder judiciário, exercer a nobre função de acusar, de investigar, de julgar, sem a necessidade de fazer uma defesa corporativista, que tira dinheiro do mais pobre que paga a tributação no consumo para pagar para a elite do funcionalismo público. E ainda dizer que isso é cláusula pétrea, claro, com certeza, os fundamentos da República são esses mesmo, vida, liberdade, propriedade e férias de 60 dias para juízes. É realmente uma coisa que espanta, presidente, a gente vê essa defesa dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria casa, magistrados dizendo que recebe pouco, que é pouco valorizado e que precisa ter essas férias para manter a independência da carreira, como se o juiz sem férias de 60 dias não tivesse independência para julgar, são as férias que garantem a sua autonomia de poder. É um absurdo e nós vamos fazer frente a essas corporações até o final. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Kim. Obrigado.